E aí pessoal, tô de volta com o detonado do GTA IV Última missão do Bernie, graças a Deus Não tô aguentando mais essa coisa Essa missão de perseguição, que novidade Mas agora vai ser perseguição de barco Seguinte, primeiro a gente vai ter que ir lá na ilha Firefly Firefly, que fica aqui, não fica muito longe não Vamos até lá Com essa missão a gente vai ter que perseguir os capanga do Dimitri lá Lembrando que o Dimitri ainda está vivo, tá? Mas ele vai todo ilha no final Como sempre no final, o bem entre aspas sempre ganha, né? Por causa do GTA, entre aspas Beleza, se é que vocês me entendem, né? Bom, vamos chegar na marquinha aqui Bom, vou dar um corticene aí Se vocês quiserem, vocês vejam, eu vou cortar Agora a gente vai ter que seguir esses dois capangas do Dimitri Esses homens do Dimitri Bom, o recomendado é você tentar Recomendado não Vocês podem tentar Matar eles Mas é difícil Eu vou atirar aqui, eu vou tentar Todo mundo sabe que quando esses caras estão em um veículo Qualquer que seja Tanto sendo barco, moto, carro Eles Não morrem, cara Olha lá, não morrem É quase impossível, velho Então, de qualquer forma Acho que eu consegui matar um Não sei Houve alguma coisa caindo ali Mas, de qualquer forma, vocês sigam ele Ele vai começar a fazer umas bosta agora Umas manobras doidas Quer ver? Vai passar na nossa frente aqui Depois ele vai passar pra lá Só seguir ele mesmo De qualquer forma, ele vai parar Vai ter uma hora que eles vão parar, beleza? Ele vai rampar ali Essa missão é simples, não é tão difícil, não Mas Eu odeio Missão de perseguição Beleza Então, hoje Tô completando 200 vídeos, né? No canal Isso tudo é pra vocês, galera Então, é isso aí 200 vídeos não é pra qualquer um, né? Espero conseguir ainda mais E são 60 vídeos do GTA, né? Já Aí o caminho que o Corno vai pegar aqui Meu Deus do céu Pô, meu Agora ele vai passar bem num cantinho ali Não tô nem tentando atirar mais Porque não vai adiantar muito Não, 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 não Sai da frente, sai da frente Ai, caramba Quase que eu capoto aqui, velho Ah, se a gente já tá chegando na parte onde ele vai parar É ali pra frente Ah, vai haver um barco da polícia Mas não vai Adiantar nada Eles vão explodir o barco da polícia Né, com isso não Quando a polícia vem atrás de nós Ainda mais de barco Não acontece isso, né? A gente nunca consegue explodir eles Tem que atirar bastante Que é o seguinte Vamos parar aqui em cima mesmo Aqui Ah, vamos sair do barco Pula Pula, Nico Ah, vamos atrás dos caras Vamos matar eles, beleza? Sem medo, galera Vou pegar uma arma aqui Pera, deixa eu pegar o joystick Agora vamos lá atrás dos caras Primeiro eu vou atrás desse aí que subiu aqui Aqui Beleza, não vamos pra muito longe, tá? Então é tranquilidade Ele vai tá aqui Ó, peguei nível de procurado Logo dois Porque eu acertei um cara que Tipo, não fazia parte Do que a gente teria que matar, né? Mas beleza Mas vamos lá matar esse outro corno lá Vou matar ele logo aqui Porque tá vindo a polícia aqui Corre, corre Corre que eu não tô afim Olha ele aqui, ó Mira no cara Pô, Nico Ó, a polícia tá me atirando ali já Agora vamos lá Vamos voltar com o Bernie Tô me acertando Um pá de tiro aqui já Ah, meu Deus Por que que eu fui tirar um cara Um civil Polícia filha da mãe Vamos voltar ali A tranquilidade Cadê? Onde que tá o Bernie, pô? Vai começar a falar umas bosta aí E olha que legal Ele que vai dirigir o barco, né? E se eu não me engano Ele falou que não sabia dirigir barco Eu acho Nossa, é bem tenso isso Então é isso aí, galera Acabou-se as missões dele Deixa eu ver As missões que restam aqui Tem essas aqui Do Phil Que apareceram Faz um pouquinho de tempo também Então é isso aí Eu vou ver Quais missões que eu vou fazer Não sei se vai ser a do Derek Eu acho que vai ser a do Derek A próxima Então é isso aí, galera Comentem Avaliem Deixem suas sugestões Se inscrevam no meu canal Fui Fui